O Remco, na segunda etapa, ele fez uma coisa fantástica. Vocês viram a vitória do Nairo Quintana? Parece que não faz muito sentido ter um guidão aerodinâmico. Encaixa e... Então eu vou ter que cancelar isso. Do conforto... Câmara de ar, você não consegue brincar tanto com a calibragem. Ela não tem as propriedades do carbono. Porque é um esforço repetitivo, numa mesma posição, você acaba gerando vários desequilíbrios musculares. Sexta-feira é o dia que geralmente eu separo pra mexer nas bicicletas. Checar o líquido das rodas tubeless. Daí eu comprei esse aplicador que pode parecer uma bobeira, mas facilita o trabalho. Eu vou falar sobre isso, falar sobre o guidão, falar sobre um monte de coisa. Porque sexta-feira, afinal de contas, é o dia de fazer terapia mexendo nas bicicletas. Eu acho que várias pessoas que pedalam, elas fazem isso. Especialmente agora, final de fevereiro, tem várias pessoas... Quer dizer, época do carnaval, tem muita gente vindo do Brasil pra cá pra pedalar. Então é o dia que eu separo pra ajustar todas as bicicletas. O pessoal que aluga as bikes, eles mandam um bike fit. Eu deixo a bike toda pré-ajustada e daí a gente sai pra pedalar. Eu estava mexendo, por isso que eu estou cheio de peça aqui. A Cannondale K10, ela é uma bike de alumínio. É uma bike que é bem rígida, né? Ela não tem as propriedades do carbono, de absorção, de vibração. Então isso ficaria por conta do guidão e do canote. O canote, eu estou usando um canote da Session, que é de alumínio. Pra dificultar ainda mais a situação do conforto, eu coloquei um selinho de carbono. Zero pad, não tem nada. O que eu fiz pra tentar aumentar o conforto geral da bicicleta? Eu fui lá no meu estoque das minhas peças favoritas e tenho essa roda da Industry Nine com esse cubo laranja que é uma obra de arte. É o cubo cenourinha, porque cenourinha, como vocês podem ver, o cubo é laranja. A blocagem é verde, então fica a laranja da cenoura, verde do cabinho. Essa roda, ela é tubeless. Então, o pneu tubeless, você consegue brincar com a calibragem e ele acaba sendo mais confortável. Esse pneu, como vocês podem ver, ele é um pneu de 25mm Gavia Race 1. Esse pneu Gavia da Giant, ele é muito, muito bom. Além de ser durável, ele é super barato. Eu vou ver se eu encontro algum link pra colocar pra vocês olharem o preço. A ideia foi colocar essa roda com o pneu tubeless pra usar sem câmara de ar, com líquido. Usar uma calibragem mais baixa, porque daí a bicicleta fica mais confortável. Só que o pneu é 25mm. O pneu 25mm, ele não te dá uma margem tão grande de brincar com a calibragem. O pneu 28mm, você consegue brincar muito mais com a calibragem. Você consegue, por exemplo, pro meu peso, 70kg, você consegue colocar 88, 89 libras. O pneu fica bem mais macio e você não sente que a bike fica grudada no chão. Pelo contrário, você tem uma sensação super positiva. Então, o que eu fiz? Essa bike com câmara de ar e com a roda da Shimano, pra fazer todo o kitzinho Shimano, eu tava usando esse pneu, usando não, eu coloquei, o pneu é novo, eu não andei com a bicicleta. O Gator Skin de 25mm. Qual que é o problema do Gator Skin? O Gator Skin é um pneu fantástico de proteção, de rolagem, etc. Só que é um pneu que fica duro. Duro. Mesmo se você colocar, primeiro que se você estiver usando câmara de ar, você não consegue brincar tanto com a calibragem. E segundo, mesmo colocando 90 libras, ele é muito duro. Então, o que eu fiz? Essa roda é a Shimano Ultegra. Eu não sei qual que é o ano dela, mas ela é a primeira versão 11 velocidades tubeless. Só que ela é da versão que o ar era mais estreito. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, ok. Eu tenho mais um par de pneu gávea, só que esse aqui é o RC, que é um abaixo, tubeless. 28, eu falei, perfeito. Eu vou colocar a roda Shimano com pneu tubeless, 28. Só que o problema é que essa roda antiga com o pneu tubeless, você não consegue encher. Você tem que encher com compressor ou com aquelas bombas pré-pressurizadas. Só que todas as minhas rodas tubeless, elas são modernas. Então, com uma bomba de pé normal, você consegue resolver o problema. Então, eu vou ter que cancelar isso. Eu vou colocar para usar uma roda 28, o pneu 28 eu vou colocar com câmera. Ou eu vou deixar aqui e vou colocar, depois vou até o lugar que tem o compressor. Qual o líquido que geralmente eu uso? Stans, esse Race Selante. Eu, particularmente, eu não tenho nenhuma super preferência por um líquido específico. Eu compro esse porque eu acho que é um bom custo-benefício, não é o mais caro. É um que, em geral, os reviews são muito bons. Mas, ao mesmo tempo, o comentário nesses vídeos, eles têm que acabar servindo como review para outras pessoas. Então, isso não é uma recomendação desse. Apesar, eu gosto. Nunca fiquei na mão de ter algum furo e esse daqui não funcionar. Mas, os comentários têm que ser muito mais para que outras pessoas saibam. Porque, de repente, alguém usa esse para uma região que é muito seca ou que o clima é muito úmido. O líquido pode ter diferentes reações, pode secar mais rápido, pode durar mais tempo. Então, é ótimo que vocês coloquem um comentário de vocês. Eu comprei esse aplicador injetor de selante, o que pode parecer uma bobeira, certo? Se você só tem uma bicicleta, um par de rodas, que, eventualmente, você troca o líquido, você pode se dar o trabalho de fazer, talvez, um processo mais demorado. Como eu tenho várias bicicletas, vários pneus, eu estava procurando algo que fosse prático e eficiente para não sair líquido voando para todo lado. Então, eu não usei ainda, eu usaria hoje, só que como eu não coloquei o líquido, só que como o pneu não grudou na parede, eu não vou colocar o líquido hoje. Basicamente, como funciona? Exatamente como uma injeção, certo? Vem aqui, abre, coloca lá, puxa. Como chama essa parte aqui? Puxa? Êmbulo, né? Alguma... Eu não vou lembrar, não. Quem souber, coloca aí. Daí, aqui está com o líquido, certo? E o bacana é que cabem os 50, 60 ml que são recomendados. Vem aqui, tira a válvula. E aí, vem aqui. Olha que perfeito. Encaixa e... Pronto. Coloca a válvula e está feito o serviço. Eu paguei, eu acho que 11 dólares, alguma coisa assim. Esse aqui é 11 dólares. O líquido selante, 23, 24 dólares. Eu vou colocar no link, na descrição do vídeo, o link dessas tranqueiras. Quem tiver recomendação de outros produtos, coloca. Em relação ao guidão dessa bicicleta. Como vocês perceberam, eu gosto do estilo clássico dessa bike. Uma bike mais descalada. E parece que não faz muito sentido ter um guidão aerodinâmico. Com um perfil aero, que eu concordo. E além disso, tem pessoas que falaram, pô, mas não coloca a fita na parte que é aerodinâmica. Na verdade, eu deixo muito mais a fita aqui para usar aquela posição mais aerodinâmica e ter o apoio não escorregado, que pela característica aerodinâmica. Mas, está aqui a versão mais tradicional. Ixi. Está vendo? A versão mais tradicional, que é a redonda. Que, sinceramente, eu acho que a bike vai ficar muito mais bonita com esse. Vocês podem fazer, deixar nos comentários, qual guidão que vocês acham que ficaria mais bacana. O guidão. Esse daqui, que é o RS400, da Session, que é redondo. E tem o aerodinâmico. Na hora de trocar o guidão, não é só a largura. É super importante você se familiarizar com a especificação técnica. Do reach, que é o alcance, ou seja, a diferença daqui para cá. E o stack, que é a altura do guidão. Do drop até aqui. Então, o guidão pode desconfigurar completamente o seu bike fit. Tem que ficar atento com isso. Além disso, em relação ao vídeo que eu fiz com a minha Specialized Epic Pro Carbon. Eu achei o projeto máximo, super divertido. Eu adoro mexer na bicicleta. Só que a bicicleta 56, ela está incrível. Está funcionando, assim. Parece uma bicicleta 2020. Eu vou vender a bicicleta. Eu vou vender por 350, 400 dólares. Obviamente, quem está no Brasil não vai conseguir comprar a bicicleta. Porque não vale a pena levar para o Brasil. Então, só para comunicar que eu estou vendendo a bicicleta. Porque eu vou pegar esse dinheiro. Os 350, 400 dólares. E vou fazer um segundo projeto. Eu achei muito legal fazer essa história. E daí a gente vai fazendo projetos. E a ideia é que num futuro próximo, eu incluo as pessoas para fazer o projeto. Compartilhar projetos. De repente, eu monto a bike para alguém. E daí a pessoa um tempo depois vem pegar. Sei lá. Fazer essa brincadeira. O que acontece muito com o carro. Tem muito esses programas de fazer customização de carro e etc. Então, vamos fazer essa brincadeira de montar umas bikes. Ou de performance. Ou bike antiga. Restauração. Então, a Specialized vai embora. Vou colocar para vender. Espero que venda rápido. Para que nós possamos fazer um próximo projeto. Sendo sexta-feira, o que mais que eu tenho para falar? Vocês viram a vitória do Nairo Quintana no Mont Ventoux? Ele bateu o recorde de 26 anos do Pantani. O Nairo Quintana é um cara muito especial. Eu tenho minhas reservas em relação a ele. Porque o tempo que ele é profissional, ele deveria se expor um pouco mais para a mídia. Se comunicar um pouco mais. Só que também não dá para exigir que um atleta seja em relações públicas. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito dele como atleta. Ele foi o primeiro colombiano a realmente colocar a Colômbia no cenário internacional do ciclismo. Ele é um dos grandes responsáveis pelas gerações seguintes. Ele foi um cara que, com 20 anos, ele já fazia barbaridade no ciclismo. Foi um dos grandes adversários do Chris Froome. A partir de 2013, que eles tiveram um super duelo. Inclusive, eu acho que no Mont Ventoux. Mas o Chris Froome ganhou. Eu acho que a Movistar é uma equipe muito... Eu não sei se bagunçada é o nome. Mas é uma equipe com pouco foco. E a impressão que dá é que o Nairo Quintana precisa de uma equipe que seja... Eu acho que ele não se incomoda com a responsabilidade. Mas ele precisa de uma equipe organizada para ele. E a primeira equipe que ele saiu da Movistar indo para lá, ele já mostrou que ele é capaz de entregar resultado. Então, eu estou torcendo demais para que o Nairo Quintana consiga fazer alguma coisa. Isso foi no Tour de la Provence. Na volta ao Algarve, o Remco, na segunda etapa, ele fez uma coisa fantástica. Que era uma etapa, supostamente, para os escaladores. Ele não é um super escalador. Mas ele é um cara que consegue se virar super bem. E ele ganhou uma etapa, assim, de uma forma... Eles estavam em uma montanha, subindo. Tinha uma parte plana. Ele fez um ataque no plano. Abriu o gap de todo mundo. Foi embora. Daí, no sprint final... Assim, na verdade, ele acabou ganhando na chegada. Mas todo mundo ficou surpreso com a qualidade do que ele fez. Considerando que era uma etapa onde talvez não favorecesse as características dele. Mas ele encontrou um caminho de fazer o ataque na hora certa. O ciclismo, ele é bem cruel. Porque o que acontece ficou tão evidente essa característica dele atacar naquele trecho. Que dificilmente as outras equipes irão permitir com que ele faça a mesma coisa. Então, durante a escalada, sempre que tiver o plano, é um jogo de equipe, certo? As equipes vão pra frente dele, tentam dificultar. Os atletas vão ficar mais espertos em marcá-lo de forma mais eficiente. Isso é um jogo de gato e rato do ciclismo. De quem consegue fazer uma estratégia que consegue reverter um cenário. O Chris Froome, ele é um cara fantástico. Ele tem extremamente bem sucedido. Mas teve uma época que ele começou a ser muito... Ser marcado de uma forma muito eficiente, nas montanhas. Então, ele teve que se reinventar. Ele teve que atacar na descida. No giro de Itália, ele teve que atacar faltando 70 quilômetros. Ele é um cara que não só é um ótimo ciclista, mas ele consegue... Ele conseguiu, ao longo do tempo, fazer com que ele se tornasse mais imprevisível. Atacar no vento cruzado, aquela etapa épica que eu não lembro qual foi que saiu ele. O Geron Thomas, o Peter Saga no vento cruzado. Então, ele começou a fazer coisas que ninguém esperava que ele poderia fazer. Eu acho que o Hancock vai ter que começar a fazer isso de uma forma bem rápida. Porque os caras vão marcar ele, assim como o Nario Quintana, assim como qualquer ciclista. Falando pra encerrar esse bate-papo de sexta-feira, falando no Chris Froome. Tá cada vez uma interrogação maior se o Chris Froome vai voltar ou não. Até então, eu tava super otimista. Mas um dia eu vi no stories dele, ele colocou uma fisioterapia dele fazendo com a perna, um movimento unilateral. E ele parecia estar muito fraco. Parecia que era a primeira fisioterapia dele, mas ele já tinha voltado a pedalar por mais de dois meses. Eu também assisti uma entrevista do Geron Thomas num lugar super... Acho que ele tava numa loja, um negócio super informal. E ele falou que o Chris Froome, sem dúvida nenhuma, é um cara super dedicado. Mas que ele acha que dessa vez ele tem um desafio especial. E a frase que ele usou é, um desafio talvez maior do que conquistar quatro vezes o Tour de France. É lógico que a torcida é pra que ele se recupere. Mas, sendo realista, a gente vai enxergar nos próximos meses, primeiro, se ele vai estar presente no Tour de France. Segundo, se ele estiver presente, o que pode acontecer? Não podemos esquecer de que a Ineos é extremamente eficiente em estratégia. Eles têm Egan Bernal, Geron Thomas e Chris Froome pra disputar o Tour de France. Esse ano vai ser especialmente difícil por conta de equipes como Jan Bovisma, que tá super bem armada. A Arqueia do Nairo Quintana. Então, tem umas equipes que vão apresentar uma grande dificuldade pra que a Ineos consiga colocar em prática alguma coisa. Outro vídeo que eu vou colocar no ar no outro canal é sobre essa brincadeira de fazer treinos combinados de corrida e de bike. É super importante porque se você é um ciclista, um mountain biker, você tem um estímulo diferente, você tem um pouco de impacto positivo, você varia o estímulo e você acaba tendo benefício na sua atividade que é alguma modalidade de bike. Pra você que é corredor, é super importante pelo motivo inverso. Você tem a oportunidade de continuar fazendo trabalho aeróbico sem a sobrecarga, sem o impacto. Então, você consegue somar volume aeróbico de treino com menos impacto. Então, é uma forma de você se manter motivado. Ambas as atividades, elas são complementares desde que elas sejam bem estruturadas. Você mantém o foco em uma, mantém o foco em outra, é algo super divertido. Acompanhe o próximo canal, talvez nos próximos dias eu coloque esse vídeo, porque eu gosto de fazer isso constantemente pra estimular as pessoas a não ficarem dentro de uma caixinha, fazendo única e exclusivamente uma atividade repetitiva, porque isso não é saudável. Esporte repetitivo, de esforço repetitivo, por mais que a bike tenha, tem várias pessoas que saíram da corrida completamente estouradas, se encontraram na bike porque ela é menos lesiva, mas ela acaba tendo seus pontos negativos se você só pratica ciclismo, mountain bike, etc. Porque é um esforço repetitivo, numa mesma posição, você acaba gerando vários desequilíbrios musculares, então é importante variar um pouco a atividade. Antes de encerrar o vídeo, o que eu estou fazendo com o skate na mão? Uma, não sei se é uma mensagem de sexta-feira, mas eu falo muito de equipamento, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que o prazer de andar de bike, de andar de skate, de correr, ele tem que ser superior ao equipamento que você tem. E tem várias pessoas que elas não conseguem desfrutar de forma real o que elas fazem, porque elas estão sempre tão preocupadas com o equipamento, que talvez o equipamento não seja tão eficiente, tão bom, tão leve quanto elas gostariam. Então, eu pedalo com muita gente diferente e é muito comum, em vez da pessoa estar desfrutando da companhia dos amigos, da paisagem, ela está sempre frustrada porque ela está ficando para trás, porque a bike não é leve, porque a suspensão não funciona, porque não é aerodinâmica. E eu estou segurando esse skate porque, como todo moleque, hoje eu tenho 43 anos, obviamente eu era um moleque que andava muito de skate, de brincar de skate, eu nunca fui de longe skatista. Aqui perto de casa abriram uma pista de skate que é algo fantástico, lindo. No outro canal, daqui um pouco eu vou colocar no Samuca Ferraz, eu vou colocar um vídeo brincando lá com o Matheus. E o único skate que a gente tinha em casa é esse skate aqui, o Penny, que é um skate que geralmente as pessoas usam para ir para a escola, é um skatezinho de brincadeira, ele é de plástico, mas é um skate legal para as pessoas fazerem uso urbano. Logicamente, isso aqui no mundo do skate, ele não é bem visto. Mesmo assim, eu não sou skatista, eu não tenho comprometimento nenhum e eu também não tenho vergonha. Então, o que eu fiz? Peguei meu penizinho e fui andar com o Matheus na pista de skate. É só uma mensagem para as pessoas se sentirem mais confortáveis, com o equipamento que elas têm. Eu prefiro voltar a praticar skate, como eu estou fazendo. Esperar chegar o momento de um cara que anda de skate chegar para mim e falar assim, meu, você anda direitinho? Por que você não compra um skate bacana, truque assim, truque independente, com uma rodinha de 53 milímetros, com um shape e tal tamanho? Porque assim, para o tanto que você está andando com esse skatezinho lixo, se você tiver um skate adequado para você, você vai conseguir se divertir muito mais. Esse dia é o dia que eu vou para casa super feliz. Então, é apenas uma mensagem, porque sendo uma pessoa que eu me sinto extremamente feliz por estar andando de bicicleta, eu fico bem triste quando eu vejo alguém não usufruindo do prazer de andar de bicicleta, porque a bicicleta é 500 gramas mais pesada do que a de outra pessoa. Ou sempre quando acaba o pedal, a pessoa fala que ficou para trás, porque a droga da minha roda não é a última do mercado. Então, pode parecer um contrassenso, porque eu falo muito de equipamento, mas ao mesmo tempo que eu falo muito de equipamento, eu gosto que as pessoas façam uma compra consciente, independente do produto que elas tenham, que elas sintam prazer. Eu acho que para sexta-feira é isso, né? Eu vou colocar o link das coisas que eu falei, por favor, coloquem aí nos comentários as sugestões sobre equipamento, líquido, pneu, críticas, sugestões, é o dia de escrever, sexta-feira. É isso, galera. Tchau. Bom final de semana para vocês. Para quem gosta de carnaval, bom carnaval. Pedalando ou desfilando, boa diversão. Falando em prazer, eu fui ontem andar com o Matheus, daí eu comecei a me soltar mais no bowl, não sei o quê. Vou matar a saudade do skate. É isso, galera. Tchau. Bom final de semana.